Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo especial, mano. Vocês já viram, e galera, a gente tá começando hoje, dia 1º de dezembro, a temporada infernal, mano. Os novos itens infernais no Minescraft, meu Deus do céu, o negócio tá incrível, vocês vão ver. Mas não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e lembrando, galera, os itens sombrios era só até dia 20, ou melhor, dia 30 de novembro já era, pegou, pegou, não pegou, nem me pegou. Enfim, vamos pro servidor e vocês vão ver o que eu tô falando, beleza? Enfim, família, estamos aqui. Esse é, olha só, já tô segurando aqui, olha a espadinha infernal, meu Deus do céu, que gostosa, mano. Vamos ver o que elas fazem, olha só, olha o vislumbre, olha o vislumbre do item, mano. Cê tá maluco, olha a foice, foice infernal. Cê tá maluco, pera, vamos dar um 360 aqui, ó, foice infernal. Ah, escavadeira infernal, a pá infernal, né? O machado infernal, mano. A picareta infernal, gente, o arco infernal. Olha esse arco, moleque, e a chave infernal. E a gente tem alguns itens também bônus, né, tipo, o biscoito. Enfim, mano, e a chave infernal que vai abrir o baú infernal. Então, pra ti ganhar este item aqui, primeiramente, tu tem que ser membro. Os membros ganham todo sábado, dependendo do nível, eu ganho 1, 2, 3, 4, isso é certo, tá, gente? E se não, é por meio de sorteio no servidor. Mas nem sempre tem sorteio de chave de membro, né? Essa é a chave infernal, no caso, que é só pra membros. É mais chave de live que vai ter sorteio daqui em diante, né? Mas olha só, gente, esses itens. Cê tá maluco, velho. O que que eles fazem? A espada infernal. É um item infernal, né? Tem a chama eterna, deterioração infernality. Agora, a foice infernal, né? Tem a chama eterna, deterioração infernate. A escavadeira tem chama eterna, deterioração infernality. E mineração rápida. O machado tem peso, ele dá um dano extra. Mas ele tem um peso, né, mano? Tu fica mais lento carregando o machado. E a picareta que tem forja. Uma habilidade única que, se tem algum minério, tu consegue pegar. É simples assim. Tem um minério, tu consegue pegar com a picareta infernal. Se tu escavar devagar. Se tu for rápido, é mais ou menos na sorte. Então, é isso que faz a forja. E o arco infernal, mano? A primeira vez que a gente traz um arco aqui pro Minecraft. Que tem a flecha explosiva. Ela pode simplesmente explodir. Mas ela tem a eternidade e ela tem a chama eterna também. Que é uma chama especial pra aquela coisa, né, mano? Aquela coisinha marota que ela explode, né? Mas enfim. Vamos mostrar aqui pra vocês, ó. Por exemplo. Vamos ver se vai explodir. Não explodiu. Olha aí, ó. Explodiu. Viu como é que funciona, ó? Ó, já explodiu de primeira. Mas às vezes ela não explode, ó. Às vezes ela só pega fogo. 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 Vamos ver. É mais ou menos na sorte, ó. Ó. Não explodiu. Caraca, moleque. Ó, explodiu, mano. Eu quero que exploda. Ó, vocês podem ver que fogo ela vai pegar. Vamos ver. Meu Deus. Cara, eu vou explodir. Aí, moleque. Caraca, pegou até em mim agora, ó. Você tá maluco. Pegou em todo mundo. Mas enfim. Isso é que o arco faz, mano. Olha, eu tô até com uma flechada na cabeça, ó. Meu Deus. Ai, meu Deus. Te liga no arco, mano. Te liga. Eu acho que um dos itens favoritos meus nessa temporada é esse arco, mano. E tem, vocês não sei se vocês perceberam, tá tudo em clima natalino, mano. Olha ali, ó. Tá tudo em neve no servidor. A gente tem uma mega árvore de Natal lá, mas isso é pra outro vídeo. Vocês vão ver a decoração que tá bolada, mano. Mas enfim. A gente tá com a picareta aqui, ó. Vou mostrar pro Hiro aqui, ó. A picareta. Pra mostrar. Será que ele vai entender? Pra botar uns blocos. Bloco pra mostrar. Vamos ver se ele vai entender. Aí, ó. Como eu falei, ele tem forja, ó. Ele já sai com ouro pronto. Olha, olha que bonito. Barra de ouro. Mas se eu fizer muito rápido, ele tem chance de vir bruto e vir... E vir como barra de ouro, já. Se eu fizer devagarinho, ó. 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 Ele tem a capacidade, beleza? Enfim. Tem a escavadeira também, que é super rápido. Mas não tem nada. Eu posso botar fogo no Hiro. Enfim. Ó. Super rápido. Tem também a foice. A foice é top. Ela pega fogo igual. E ela ainda tem a capacidade de botar... Ó. Foguinho. Top demais. E a espada, né. Pra gente finalizar a espada. O Hiro vai botar algum NPC, alguma coisa ali pra gente meter a espada. E ela tem chama infinita, hein. Um belo de um ataque, ó. Olha isso, moleque. Meu Deus. Enfim, perfeito. E mostrando aqui agora. Esse é os Portões do Inferno. A nova temporada infernal. O que a gente pode ganhar? Kubi. A gente pode ganhar Lâmina do Tempo. A gente pode ganhar Arco Infernal. A gente pode ganhar Espada Infernal. A Foice Infernal. Caraca, Machado Infernal. Picareta Infernal. E Escavadeira Infernal, mano. Por meio dessa chave aqui, ó. Só vai ganhar... Se tu tiver... Um membro, né. Vamos ver aqui, ó. Vamos jogar pra ver, ó. O que será que a gente vai ganhar, né. Por exemplo, né. Usando a chavezinha. Vamos ganhar um Rubi, mano. Vamos de novo. Vamos de novo. Ganhamos um Rubi. É uma moeda preciosa que vale por troca. Depois a gente mostra o que a gente consegue pegar com o Rubi. Mas vamos conseguir, ó. Conseguimos. Caraca, moleque. Um Arco Infernal, mano. Cê tá maluco. Ai, papai. Ó, ele tem que explodir, papai. Explode. Caraca, explodiu. Enfim. E vai acabar a temporada desses itens aqui, ó. Maravilhosa. Opa. E as caixas dos itens sombrios. É a última vez que vocês vão ver. Quem pegou, pegou. Quem não pegou. Nintendo Switch também vai sair. Vai trocar os itens. Vai trocar os itens da loja. Mas os itens sombrios vão sumir daqui, mano. Era antes da temporada sombria. Agora é a temporada infernal com esses novos itens. Vai ter um monte de coisa também, tá, gente. Não vai ser só esses itens. Mas por enquanto tá só o preview deles aqui pra vocês pegarem e verem, beleza? E aqui tá a chave de live, né. Vocês podem pegar. As picaretas vão sumir também. Vai pegar um item, provavelmente, um item infernal. Vai ficar no lugar dela. Mas enfim, tem todo o resto. Muitas outras coisas aqui, ó. Pra vocês poderem pegar. E tem um login diário também, a caixa diária. E a gente pode pegar muita coisa também, de graça. A cada, diz ali, ó. A cada 12 horas. Ou seja, a gente tem direito. Ali, ó. 2 por... 2 chances a cada 24 horas, né. Pra vocês verem como é que funciona. Uma Shooker Box. Era boa, né, mano. Você tá maluco. Ó, vamos pegar um... Lápis azul, mano. Já é uma coisa legal, né, mano. Se pegar, ó. Lápis azul. Enfim, daí a gente vai... Nossas... Nossas chances. Enfim, galera. Mas o foco são os itens infernais. Pra vocês se ligarem aí. Vamos pegar um biscoito de Natal? Não. Vamos pegar... Picareta de ouro, mano. Tá bom. Pra quem tá começando, é top. Mas enfim. Não esqueçam, então. Esse baú vai ser somente para membros. Então, se tu quiser algum item infernal daqui. Foda bagarai. Vira membro, mano. Pra te receber as chaves. Receber benefícios. Vai ter sorteio entre os membros. Eu já vou fazer o primeiro. Quando eu soltar esse vídeo, vai ter o primeiro sorteio entre os membros. Beleza? Então, gente. Muito obrigado quem chegou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. E, mano. O meu item favorito. É esse arco aqui, ó. Então, na moral. Deixa o like. Fui. Olha só. Pera aí. Ai, papai. Deixa o like. Vamos lá. Deixa o like. E esse jogo é caro. Jogo caro. Tipo, amor. Desprezo no cenário. Tchau, tchau.